Música Olha só, andando pela feira, olha que eu encontrei. Aí eu perguntei, mulher o que tu faz aqui? Ela não combina com a feira de estética? Olha! Ai, amado, obrigada, né? Perdida, eu me achei no lugar certo, né? Quando se trata de beleza, de estética, né? É bom demais, não é não? É, na verdade, brincadeiras à parte, a Adriana tá aqui trabalhando, o repórter da RedeTV, tá numa feira de estética, mas eu roubei ela aqui pros nossos estúdios, porque eu quero saber os segredos de beleza dela. Então, amado, olha, eu tô nessa feira aqui, eu tô passada, né, com tanta tecnologia, né, tantas máquinas maravilhosas, que realmente, eu vou te falar, no meu dia a dia eu uso, né? Que faz, é, que me ajuda, né, a adrenar o corpo, enfim. E além disso também malhar, né? Então é isso que eu ia te perguntar, tem algum tratamento estético que tu é viciada, que não abre mão, faz sempre? Cara, tem um que é, que é o tal do levanta bumbum. Esse é o puppy. É o puppy que tem aqui, tem a... Transparente. Não, mas tu não precisa do puppy. Não, precisa sim, amado, quanto maior, melhor. Entendeu? Com mais close a gente dá, entendeu? Assim, conforme vai chegando a idade, realmente, isso é, tudo que sobe, desce. Então, conforme vai chegando a idade, vai diminuindo, sabe, assim. Então, que bom que hoje em dia tem essas maquinazinhas que... Mas olha, eu tava falando aqui pra lá nos bastidores, gente, ela tá igual. Ela não mudou, ela tá o mesmo corpo, a mesma pele. Deus favoreceu muito bem, viu? Ai, amado, obrigado. Mas não, mas a gente tem que... Dependendo, assim, da natureza, né, ter dado essa cor, ajudar um pouco, mas a gente tem que cuidar, porque senão o bicho pega. Pois é, Adriana, tem alguma rotina de beleza, assim? Além, claro, a gente vê nas redes sociais, tu cuida muito do corpo, malha, tem uma alimentação equilibrada, tem alguma rotina de tratamento, de cuidados com a pele, assim, pra evitar ressecar, evitar deixar a pele flácea, cuidar da celulite, enfim, algo do tipo? Então, assim, uma vez por semana, né, leio lá, fazer um... fazer uma limpezinha de pele, pra, ainda mais eu que uso maquiagem todos os dias pra gravar, e aí os poros acabam ficando todos fechadinhos, então eu faço sempre uma vez por semana, o corpo também, é tudo uma vez por semana, nada exagerado, senão você acaba não obtendo resultado nenhum. Mas tem uma coisa que eu faço sempre, que não pode deixar de fazer quando chegar em casa, tirar a maquiagem, lavar o rosto, passar um cremezinho, por mais cansada que esteja, a gente tem que tirar. Isso é fundamental, então não basta só a gente usar bons produtos e fazer bons tratamentos se não cuidar da alimentação, da dieta, e vice-versa. E vice-versa, principalmente beber água, a água é a coisa que sim, que é de lei também, tem que beber água, a pele fica maravilhosa, os cabelos ficam maravilhosos, tudo fica maravilhoso, tudo, tudo, tudo. Obrigada aqui por ceder essa entrevista, estrear com a gente aqui na TV Negócio Estética. Obrigada, eu que agradeço vocês, vocês estão aí em casa, obrigada pelo carinho, e obrigada a você também, você é um bafo. Sucesso, viu? Como repórter, quero dicas, quero dicas. Não precisa não, bebê, você é novinho. Obrigada, gente, beijo. 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 Beijo.